Oi gente, é o seguinte tá, eu vou fazendo esse vídeo pra explicar pra você, pro seu amigo e pra outras muitas pessoas que talvez assistam ou não meus vídeos, porque no momento são poucos e é meio retardado eu fazer esse vídeo, eu devia fazer isso quando realmente tivesse uma crise, mesmo que o canal tenha aberto a uma semana, no penúltimo domingo, se eu não me engano. Mas, é sério gente, a situação não tá muito boa, olha só, eu tô quase sem grana, eu não tenho nem 80 reais direito, eu tô sem mesada já que faz um certo tempo que eu quebrei a câmera do meu pai, mas ele continua me enchendo, sabe? Então, não vou ganhar até que os 600 reais da tela sejam totalmente pagos, eu devo ter dado uns 100 reais até hoje, então ainda vai demorar muito pra receber uma grana. Eu tenho que me virar com troco de lanche, de pedir dinheiro pra lanche, mas não gastar dinheiro, pois é, vai demorar. Mas, por isso que eu já tô falando, tem muita gente que vai falar, ai, mas vai demorar uns 6 meses pra você conseguir uns 100 mil, 30 mil inscritos, nananã. Isso, meu amigo, se ninguém ajudar, vai demorar 2 anos, porque vejam só, eu não tenho material de qualidade, eu tenho uma câmera ruim, Eu tenho que usar uma caixa de PSP com suporte, e tirando o fato de que minha internet é só 20 mega, então ela não carrega rápido os vídeos. Os vídeos demoram mais de 5 horas, só pra poder enviar um vídeo de quase meia hora. Então, eu quero que vocês compreendam a situação, e prestem bem atenção. Se você tá cansado de ver esses vídeos bosta, chatos, sem graça, conteúdo ruim, já tá cansado de ver vídeo com qualidade ruim, conteúdo péssimo. E a mesma coisa quase todos os dias, então, meu amigo, não vai adotar você ficar aí parado, você vai ter que ser obrigado a ver, pelo menos, todos os vídeos por dia. E todos os vídeos que você deu ou não like, dá like em todos os vídeos, e dá, coloque eles a favorita, porque se você começar a fazer assim, aí sim, em 6 meses já vai começar. Por quê? Porque se você também compartilhar, por exemplo, no Google+, ou no Facebook, as pessoas vão começar a gostar. Muitos de seus amigos, vamos ver, se você tem um Facebook com 300 amigos, cara, você tá feito, velho. Pronto, você vai ter que compartilhar um monte de vídeos meus, e aí sim, em 6 meses, vai dar a coisa boa. Poxa, pensei que eu ia entrar e atrapalhar todo vídeo, mas beleza. Vou dizer sério, não vai adiantar nada. Os meus vídeos não são bons, eu não tenho bom material. Se eu tivesse já bom material, aí sim, eu já demoraria uns 6 meses para conseguir, mas não vai adiantar nada. Então, por favor, vá, compartilhe para todo mundo o que você peça. Eu tenho até um post que eu fiz no YouTube falando, explicando do porquê eu preciso da ajuda, tá? Eu preciso da ajuda para eu conseguir patrocínio, para eu conseguir dinheiro, sabe? E não é assim, tipo assim, ah, dinheiro para eu gastar conteúdo, para eu gastar um videogame, não. Dinheiro para comprar suporte, câmera, comprar câmera, e comprar umas coisas tipo mouse melhor, entendeu? Que tudo vai melhorar, memória chique novo, entendeu? Não vai adiantar ficar reclamando, falando que tá uma merda, tem que ajudar. Por que você acha que eu fico mendigando like isso, aquilo? Porque eu sei que vai demorar bem mais. Eu sei que mesmo que o canal só tenha uma semana que ele tá aberto. Eu sei que mesmo depois de uma semana, mesmo depois de dois, três meses, a situação vai estar a mesma. Não vai ter mudado nada. Pensa no médico sem fronteiras, mas só para ajudar uma pessoa. E mesmo que você não tivesse nem que precisar mudar um centavo para ajudar. Era só você compartilhar, era só você ir para o canal, se inscrever, dar like nos vídeos. E todos, todos, mesmo o pior de todos, o mais chato, o poder, aquele que você dê, aquele que tem o conteúdo mais sem graça, de todos os tempos, tem que fazer. Porque se você não fizer, meu amigo, desculpa, mas não vai adiantar nada. Ele já tem o calendário pronto do que vai cair. Então, se você acompanha as discussões, só para você saber, se eu não me engano, acho que tem três coisas principais no canal. Tem escrito página inicial, vídeos, e logo ao lado do vídeo tem escrito discussões. Se você ficar lá, vai ter umas quase umas 15 discussões minhas, que eu estou explicando tudo o que está acontecendo. E se você não for lá, você não vai entender nada. E provavelmente você não vai fazer porra nenhuma. Porque eu sei, eu conheço, eu conheço você, que um dia você vem e fala, não cara, eu vou ajudar esse cara. Aí chega lá, não, eu não vou deixar para o outro dia. Depois pronto, você deu-se um simples foda-se em tudo que você poderia ajudar. Então, não vai adiantar você falar que ainda vai demorar. Claro, vai demorar bem mais ainda, se você também não ajudar. Você tem que ajudar. Porque se não, se você ajudar, compartilhar sempre os vídeos. Falar que ele é bom, não vai demorar muito para eu conseguir patrocínio. Se duvidar, vai demorar menos de seis meses para os caras descobrirem o meu canal. E não é por isso que eu estou me digando. Ou seja, ajuda, ajuda, beleza? Que eu vou trazer um entretenimento legal para vocês. Vai tudo melhorar. Imagina quando eu receber meu computador, que vai ser daqui a uns quatro meses, ou então lá na Páscoa. Vai demorar tudo. Eu vou poder baixar as coisas melhor. Eu até já baixei algumas coisas, mas são jogos mais chatos. E como tem vários usuários, tem quatro usuários no computador, isso ocupa bastante no espaço. E isso deixa mais lento. Por isso que eu preciso de um computador só para mim. Que aí eu posso até, sei lá, baixar Crossfire, se duvidar, até Warface eu posso, cara. Aí vai ter vídeo de conteúdo, qualidade. Eu vou poder comprar um videogame novo. Vou poder colocar uma câmera bem ali e comprar uma TV nova. Comprar para a TV, eu julgando, eu falando. Comprar um microfone, um fone de ouvido sem fio, sei lá. Que você coloca lá no USB um trocinho que já vai e conecta a tua voz. Sei lá, foda-se. Mas precisa ajudar. Você ficar aí parado não vai adiantar porra nenhuma. Ou você passa, ou meu amigo, vai se foder. E não vai adiantar nada você ficar aí te mimando, falando. Ai, esses vídeos são uma bosta, não vai adiantar nada, vai demorar. Se você fizer isso, você, meu amigo, vai estar colaborando para estragar tudo. Mas se você fizer o contrário e fizer o que eu estou pedindo, você vai estar colaborando para que mais um canal tenha sucesso e deixe de render um bom conteúdo. E quem sabe, um dia eu posso ser nomeado um dos melhores youtubers do Brasil. Mas, sem a ajuda de vocês não vai adiantar nada. Ainda mais, se um dia eu tiver alguma, sei lá, vontade de doar dinheiro para alguma instituição, fazer que nem o Justin Bieber, né? Fazer isso só para poder ter mais audiência, acho que seria quase a mesma coisa. Pois é, eu estou basicamente estragando tudo aqui, a minha mendigagem, né? Ah, mas sei lá, mesmo que eu fosse só para conseguir audiência, ia ajudar a grande parte do mundo. Mas seria que dá para a instituição, sabe? Então, gente, por favor, ajuda. É só. Talvez esse vídeo já deve ter umas meia hora já, mas é só. E tchau. Ajuda, viu? Você ajuda. E tchau.